Música Quando a gente oferece ao mercado um animal que tem a garantia de ter um mérito genético superior, uma genética, no caso, de acordo com a necessidade do comprador, que pode ser tanto uma genética na parte reprodutiva quanto na parte de desempenho, esse animal de genética superior leva com ele um indicador de que aquela propriedade já investe em outros âmbitos também. Porque a genética é um passo acima da nutrição, da sanidade. Então, esse comprador não vai estar levando apenas um animal que tem uma carga genética para desenvolver certa característica. Ele vai estar levando também um animal que já vem desde o processo fetal, desde a fase jovem, passando por todo o nível nutricional de garantia, por todo o nível sanitário de eficiência. E isso vai refletir não só até a fase de desmama, mas também até o final da cadeia. Então, é como se esse animal tivesse uma garantia maior de lucro até o produtor final. E aí E aí E aí E aí E aí